O carro ta pedindo marcha Eu só to dirigindo o povo ta reclamando Eu já fico puto da vida mano Olha lá ta acelerando sozinho mano O carro ta com problema na aceleração Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos com mais um vídeo de OMSI pra vocês Dessa vez estamos no mapa Friburgo Mapa feito ai Na área do Rio de Janeiro Só que estamos com o Busão de São Paulo Busão Metropolitano MTU Unilast Radial Transport Era pra ser a skin Colocar errado Agora eu fui perceber É 021 Só que aqui em cima Aqui em baixo ta 031 Beleza Mas o carro em tese é 021 Esse carro aqui na vida Ele existe Ele realmente é um Marco Polo Turino 2007 Na configuração Na configuração do chassi Mercedes O F1721 Ele rodava na linha 273 Arujá Pra quem conhece a área Só que o carro foi baixar Não, ele não foi baixado Foi renovação de frota E a linha recebeu o carro novo Bom, então é esse carro que a gente vai estar puxando Hoje na linha do Bom Jesus Topzera demais Carro top Vou abrir aqui a janela Tem ar condicionado? Não, não tem ar condicionado Ele abre essa parte Dá pra gente mexer nas coisas ali Só que beleza Vamos pegar aqui nossa tabela Abrir serviço né Vamos abrir o nosso serviço aqui É a A Centro Aqui é o centro mesmo A gente vai sair daqui a 5 minutos 5 minutos a gente vai sair Deixa eu colocar aqui já Deixa eu dar partida no carro já né Pra ele já ir esquentando um pouquinho Trinta e um Trinta e um A Sempre Essa linha aqui a gente vai estar fazendo A linha não é tão longa A linha simples, tranquila Vamos embora da ré ali Já encostar no primeiro ponto Cadê a ré do carro? Cadê a ré do carro? Beleza, ele não tem barulho Ih, o carro não quer sair do lugar Ah, olha lá Tá sem ar o carro mano O carro tá totalmente sem ar Tá uma enchida no balão de ar do carro Tá sem ar nenhum véi Esse aqui da... Da parte que tá embaixo do... Da rotação é o balão de ar, olha lá Tá no zero Agora o carro já consegue sair Não, consegue não Consegue Consegue aos poucos Mas beleza Dá pra gente sair? Então bora Posso estar ali Esse cara vai deixar eu entrar? Valeu Quase Calma gente, vamos postar aí Primeiro ponto Primeiro ponto Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem Mas já? Eu posso sair já então? Acho que já, né? O carro tá sem ar, fi Bora Já pegando o ar logo do caminho Rapaziada, antes de iniciar o vídeo, mano Já deixa o likezão Fortalece nós Beleza, mano? Dá aquela moral monstra pra gente Que ajuda demais, cara Pô, já tá reclamando, mano? Meu acelerador tá falhando, velho Tão percebendo? Oi, tudo bem? Bom dia Bom dia Ó O horário real que eu tô jogando O acelerador ele tá acelerando sozinho, mano Tem que ver isso depois Esqueci de falar pra vocês, gente Esse é o do bom Jesus, mapa Friburgo Tão fazendo descendo sentido sempre É raro eu fazer isso Vou sair mais sentido terminal Eu falei Vou mudar um pouquinho pra rapaziada Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não falar nada O cara tá de... de... Regato quer reclamar do frio, mano Tinha visão de nada, velho Vai O carro tá pedindo marcha, velho Vai É que eu só tô dirigindo e o povo tá reclamando, velho É que eu só tô dirigindo e o povo tá reclamando, velho Eu já fico puto da vida, mano Olha lá, ó, tá acelerando sozinho, mano Olha lá, ó, tá acelerando sozinho, mano Tá com problema na aceleração Tem que ver isso certinho depois Tá dando umas falhas monstras, cara Nossa, essa é desdravada E nunca dá É só porque eu tô gravando mesmo É normal isso Normal ou não? É normal dar azar Desce povo chato Desce povo chato Desce povo chato É, velho É, velho Nós tô acelerando ele tá acelerando É, velho A gente tá acelerando É, velho É, velho A gente não entra aqui na vila, a gente passa direto. É engraçado que nunca dá essas travadas, é só que eu to gravando mesmo, é normal, é normal dar azar. A gente não entra aqui na vila. A gente não entra aqui na vila. A gente não entra aqui na vila. Já estou de quinta. A gente não entra aqui na vila. A gente não entra aqui. A gente não entra aqui na vila. 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 Ocate na vila. Meu cachorro, normal! Mais um dia normal nos vídeos. Tem que abrir a curva aí, meu filho. Valeu Ele é pé de marcha muito fácil 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 Tá acima de mim não. Tá acima de mim. 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 Tchau. Quase. Tá acima de mim. 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 Tá... Tá acima de mim. Eu fui. Tá acima de mim. Tchau.